1, 2, 1, 2, 3 e... Tudo nessa vida tem seu tempo Há tempo de amar e de sofrer Mas o que não sai do pensamento É o meu tempo perdido com você Era mais fácil ter falado a verdade Que não tinha intenção de se entregar Agora liga pra dizer que está verdade Que raiva que me dá Mas decidi que vou viver a minha vida Sempre de bom astral Vou te dar um papo na moral Não olhe mais na minha cara Vontade dá, eu sei, mas logo passa Não quero ser seu brinquedinho Você pode ser feliz Encontrar um outro alguém Mas me faça um favor Não olhe mais na minha cara Vontade dá, eu sei, mas logo passa Não quero ser seu brinquedinho Você pode ser feliz Encontrar um outro alguém Mas me faça um favor Tudo nessa vida tem seu tempo Há tempo de amar e de sofrer Mas o que não sai do pensamento É o meu tempo perdido com você Era mais fácil ter falado a verdade Que não tinha intenção de se entregar Agora liga pra dizer que estava errada Tem raiva que me dá Mas decidi que vou viver a minha vida Sempre de bom astral Vou te dar um papo na moral Vou me dar essa minha cara Vontade dá eu sim, mas logo passa Não quero ser seu brinquedinho Você pode ser feliz, encontrar um outro alguém Mas me faça um favor Não molhe mais a minha cara Vontade dá eu sim, mas logo passa Não quero ser seu brinquedinho Você pode ser feliz, encontrar um outro alguém Mas me faça um favor Yeah, 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 yeah Amém.